Pessoal, a gente está falando sobre extinção da punibilidade e falamos que o artigo 107 do Código Penal traz um rol exemplificativo de causas que extinguem a punibilidade e a primeira dessas causas é a morte. A primeira causa de extinção da punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal, mais especificamente no seu inciso 1, é a morte. E o que acontece quando aquele que praticou uma infração penal morre? Essa morte do agente, do sujeito ativo da infração penal, vai extinguir todos os efeitos penais, só que permanecem os efeitos extra-penais. Por que a morte extingue todos os efeitos penais? Porque a responsabilidade no direito penal é uma responsabilidade personalíssima. O que é isso, pessoal? A responsabilidade no direito penal não pode passar aos sucessores, aos herdeiros daquele que praticou o crime. Só pode responder pelo crime aquele que efetivamente praticou o crime. Então, a morte tem o condão de extinguir os efeitos penais. Não vai ter execução da pena, é claro. Não vai ter reincidência, não vai ter maus antecedentes, mas podem permanecer alguns efeitos extra-penais. Nesse sentido, pessoal, o artigo 5º da Constituição, em um dos seus incisos, estabelece que a decretação do perdimento de bens, portanto, um efeito extra-penal da condenação, um efeito que não tem uma relação com a sanção penal, efetivamente, é um efeito que tem mais um caráter civil, essa decretação do perdimento de bens pode ser estendida, repassada aos sucessores do agente. Então, morreu o agente, mas na sentença o juiz declarou como efeito extra-penal o perdimento de bens. Esse perdimento de bens pode passar os sucessores, aos herdeiros do agente. Importante dizer, pessoal, que para que haja declaração pelo juiz da extinção da punibilidade pela morte, é necessária a certidão de óbito. E somente após a apresentação da certidão de óbito e a oitiva, a declaração do Ministério Público, é que o juiz pode extinguir a punibilidade nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal. Além disso, pessoal, é importante dizer que naquelas hipóteses em que o agente apresenta ao juiz uma certidão de óbito falsa, para a maioria da doutrina, não é possível rever a decisão. Então, mesmo que a extinção da punibilidade seja declarada com base numa certidão de óbito falso, a doutrina defende que isso não pode fazer o juiz rever a decisão e retomar o processo. Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem uma posição em sentido contrário. Para o Supremo Tribunal Federal, a certidão de óbito falsa, que ensejou a declaração da extinção da punibilidade por morte, ela é um documento que não é válido. Se é um documento que não é válido, aquela decisão com base nesse documento, que é falso, é uma decisão inexistente. Se é uma decisão inexistente, nada impede que o juiz retome o processo. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Além disso, pessoal, eu preciso lembrar que a multa, em regra, é uma sanção penal prevista no Código Penal. Portanto, havendo a morte do agente, fica também afastada a pena de multa. Mais uma vez, baseada na responsabilidade personalíssima e também no princípio da intranscendência da pena. No sentido de que a pena não pode, como já disse, passar aos sucessores, passar a pessoas, a terceiros, que não cometeram o crime. Beleza, pessoal? Espero vocês na próxima aula para a gente continuar analisando a extinção da punibilidade. Obrigado e até a próxima.